André, chegamos no momento da apresentação da filosofia concreta concretizada. Então, temos aqui a filosofia concreta na sua forma ideal, vamos dizer assim. Essa biblioteca é uma biblioteca que entrará para a eternidade por ser robusta e que poderá passar de pai para filho. Então, a gente teve essa preocupação. Então, é capa dura para resistir ao tempo, uma edição capa dura, recoberta com tecido, com tecido muito bom, tecido de qualidade. Ela é numerada, então nós temos aqui o volume 1. Esse volume 1 é o volume 1 da biblioteca Mário Ferreira dos Santos. E nós temos também um fitilho, que é essa fita, para marcar as páginas, também identificando o nome da editora, Filocalia. E uma preocupação que nós tivemos também, na guarda do livro, nós colocamos os sólidos platônicos, que são muito caros ao Mário Ferreira dos Santos. Então, colocamos esses sólidos platônicos, tanto na guarda inicial, como na guarda final. Então, esse foi o acabamento que nós fizemos desse livro. Fizemos uma pintura também nas páginas por fora, que deu essa ideia realmente de um objeto, de uma caixa, que é esse livro. Uma caixa que tem um tesouro aqui dentro. É a pedra angular da Biblioteca Mário Ferreira dos Santos. Isto. Isto mesmo. Então, para fechar essa fase do projeto gráfico, eu gostaria de pedir para você ler para nós essa homenagem que nós fizemos ao Alexandre Rône, o criador do projeto gráfico da Biblioteca Mário Ferreira dos Santos, em memória. Então, vou passar para o escrito pelo João César de Castro Rocha. Sim. Já na abertura do livro, o leitor pode conferir o seguinte texto. Todo designer de nível internacional, como Alexandre Rône, é, na verdade, um artista visual. Rône foi um filósofo, que, em um lugar de conceitos, pensava por meio de ícones, ou através da disposição dos signos impressos na página tela. O projeto preparado pelo artista pensador para a Biblioteca Mário Ferreira dos Santos é um agudo comentário hermenêutico, clareza de contornos tão apodítica como a própria filosofia concreta. Maravilha. Então, André, você poderia agora apresentar para a gente o conteúdo detalhado do que tem nessa nossa edição em relação às edições anteriores. Sim. O que nós apresentamos como novidade aí nessa edição? Com muito prazer. Esse é o resultado do trabalho de dois anos, que já foi esmiuçado nos vídeos anteriores da série História da Edição Crítica da Filosofia Concreta. E eu resumo aqui para o leitor, agora com o livro em mãos. Baseados nas três edições originais que o próprio Mário Ferreira dos Santos publicou pela Logos e pela edição anterior que a E-Realizações Editora, mesmo em 2009, publicou sob organização do Luiz Mauro Sammartino, nós podemos congregar, beneficiados ainda pela consulta aos dois originais da filosofia concreta, são os dois datiloscritos que estão preservados no arquivo Mário Ferreira dos Santos, a Realizações Editora. Nós podemos, pela primeira vez, preparar uma edição crítica que coteja o texto de todas essas cinco versões originais que o livro recebeu por obra do próprio autor e pudemos acrescentar a ele algumas especificações editoriais que serão muito valiosas para o leitor. A principal delas são as referências bibliográficas, mais de uma centena delas que nós podemos localizar depois de meses de pesquisa e que estão organizadas e dispostas de maneira conjunta também ao fim do livro na forma de uma bibliografia, que é uma ferramenta essencial para todo leitor que tenha contato com a obra, com a intenção de aprofundar o estudo nela, de verificar as fontes primárias de que se valeu o autor e, pela primeira vez, o leitor terá acesso, portanto, tanto a notas de rodapé que dão a referência bibliográfica de cada citação, como a bibliografia geral do livro ao fim da obra. Além disso, nós preservamos as notas explicativas que Luiz Mauro Sammartini incluiu na edição anterior, de 2009, da filosofia concreta. A introdução que ele assinava naquela edição agora aparece aqui como um pós-fácil, um dos textos críticos que compõem a obra, ao lado de outros dois. Um assinado por mim, um texto que é dedicado a comparar as várias alterações por que a obra passou no decorrer das suas edições, e outro assinado pelo coordenador da Biblioteca Mário Ferreira dos Santos, o professor João César de Castro Rocha, que tanto apresenta esta nova edição, como discute aspectos cruciais do pensamento de Mário Ferreira dos Santos e do lugar da filosofia concreta na sua obra como um todo. Na verdade, o próprio livro, como o leitor fiel do Mário Ferreira dos Santos já conhece, tem uma estrutura bastante peculiar, porque a sua principal unidade de sentido são as teses, que na edição final que o autor concedeu a obra estão no número de 327, são 327 teses organizadas em eixos temáticos e intercaladas por corolários, por demonstrações mais esmiuçadas de algumas das teses e por alguns trechos de objeções a autores importantes da história do pensamento. E isso culmina num apêndice do próprio autor, que está também preservado nesta edição, que tem duas grandes sessões e que se desdobram em três textos especificamente. Uma destinada a comparar a filosofia concreta com modos mais conhecidos de exercitar o pensamento filosófico, é o texto A Filosofia Concreta é o modo mais seguro de filosofar. E o outro grande eixo do apêndice reúne dois textos, um que lista todas as teses do medieval Danse Scott que são ratificadas pela filosofia concreta, e outro, que é um excerto de uma outra obra do Mário, também referenciada aqui nesta edição, em que ele faz uma aplicação prática do raciocínio concreto a problemas lógicos e metodológicos da filosofia. Isso corresponde a dois capítulos de um outro livro assinado por Mário Ferreira dos Santos. E, para finalizar, um último diferencial duplo que o leitor conferirá nesta edição, como já vínhamos fazendo na coleção Logos, publicado pela Realizações, o leitor terá acesso à sessão Arquivo Mário Ferreira dos Santos e a Realizações Editora, com um rico material iconográfico. Vários desses materiais originais, que eu mencionei agora e que são mencionados nos vídeos anteriores dessa série, estão exibidos, para que o leitor possa conferir com seus próprios olhos. e os dois índices, o analítico e o anomástico, que também são um grande auxílio para o pesquisador que quer manejar uma obra tão volumosa, com mais de 700 páginas, mapeando, localizando as ocorrências dos temas fundamentais e dos autores mais importantes para a construção da filosofia concreta. Então, é com muito prazer que a gente entregue agora ao leitor essa preciosidade. E esse trabalho será, com essa dedicação, com esse esmeril que nós dedicamos à produção da filosofia concreta, faremos com todos os outros títulos da obra do Mário Ferreira dos Santos para a coleção Mário Ferreira dos Santos. Essa biblioteca terá esse cuidado, esse é o modelo do que virá pela frente. Sim, o leitor pode contar com novas edições sempre sob esse padrão de profundidade editorial e de precisão no trabalho, tanto gráfico como propriamente textual. Bom, essa, na verdade, é uma característica da editora como um todo e, por isso mesmo, os espectadores e leitores imaginam que estejam curiosos para saber os próximos lançamentos da editora Filocaria. Você pode me contar alguns que vão sair no próximo ano? Pois é. Já estamos finalizando alguns livros. Um deles é o do Paul Clodel, As Cinco Grandes Odes, que será uma publicação ilustrada dessa obra do Clodel e também publicaremos dele uma peça de teatro, Os Sapatos de Cetim. E, na sequência, nós publicaremos, na Volta às Aulas, uma obra da Susan Bauer, que é a história do mundo para crianças clássicas. São em quatro volumes que virá num box os quatro volumes. Você tem toda a história da humanidade contada por ela. É um trabalho primoroso para as pessoas que gostam da educação clássica. E também publicaremos um outro clássico do Jacob Burkhardt, A História da Cultura Grega, também em quatro volumes, e que também faremos um box com os quatro volumes para quem quiser comprar a coleção completa. Traduzido diretamente do alemão. Traduzido diretamente do alemão. E a grande novidade que nos aguarda seria a revelação do autor que a editora Filocalia acaba de assinar o contrato de publicação das obras completas do nosso querido poeta Bruno Tolentino. Então, André, o Bruno agora fará parte desta playa de grandes autores da Filocalia que nós iniciamos com a publicação do Filão de Alexandria e fomos até o Érico Nogueira. E passamos por grandes autores como o Santo Agostinho, passamos pelo Cornelius Jansenius com Pascal, Sor Maria Queiruz com o livro O Canto Sagrado. Nós também publicamos vários poetas jovens com a ideia de unir o tradicional ao contemporâneo. Um grande elenco no qual, com certeza, Mário Ferreira dos Santos estaria muito contente em participar. Ele, que foi um grande admirador da tradição filosófica e um grande apreciador das novas contribuições que surgem tanto na arte como no pensamento, o que se reflete tanto no trabalho editorial que ele mesmo chegou a desenvolver em vida como no pensamento dele concretizado agora nesta nova edição da filosofia concreta. É isso aí, André. E aí, André. E aí, André. E aí, André. E aí, André.